Socorro, eu quero sair daqui! Me ajuda! Tô preso! Comandante, já capturei o primeiro! Você conseguiu pegar o meliante que mais comeu! Eu comi minha soda, aquela de novo! Nossa, Lucas, você tá muito bom! Eu acho que essa prisão não vai dar pra super lotada! Fala, galera! Eu sou o policial Rocha e não tô, Lucas Rocha, confio! E hoje eu vou prender todos esses prisioneiros porque eles comeram de novo menos dela! E eu sou o Lucas Rocha e eu quero prender eles porque eles comeram de novo menos dela! E eu sou a Mamãe Rocha e vou estar junto com o policial Lucas Rocha pra prender todos esses meliantes! Meliante 1, Gustavo! Meliante 2, Bárbara Rocha! Meliante 3, Baruela! Meliante 4, Papai Rocha! Meliante 5, Giovana Rocha! E meliante 6, o mais perigoso! Meu Deus, que cara é essa? Rafael Rocha! O mais perigoso que comeu todos os prontos dela! É, e a prova disso é o nariz dele que tá com uma espinha gigante que ele não quer demonstrar! Corre, gente! Vamos para o outro lado! Vamos fugir! Peraí, eu tenho que falar com o Lucas Rocha de Deus! Comandante! Eles fugiram, mas não se preocupa que eu vou pegar eles! Ô, Lucas, você tá muito tranquilo! Lucas, corre, filho! Lucas, eu tô tentando a minha prisão! Gente, essa aqui é a prisão! Mas enquanto o Lucas tá procurando, tá todo mundo fugindo, Lucas! Vamos tirar isso, vamos botar aqui no meu rádio! Gente, ninguém agora... Vamos lá, filho, procurando! Eu já sei a cidade onde tem uma... Nossa, Lucas! Eu acho que a gente não vai conseguir! Eles escaparam da prisão da família Rocha! Ai, gente, vamos lá! Ai, não sei, filho! A mansão Rocha é muito grande! Eles acharam! Vamos lá! Olha, pega, pega! Pegou quem? Pegou quem? Pegou a Giovana! Pega, puxa ela! Puxa, puxa! Primeira milhante presa! A pergunta mais comidora! Sério? Ai, mais um, mais um, mais um! Pega, pega, pega! Dois, Lucas! Eu nunca imaginei que um policial... Ah, ela fugiu! Ai, segurei! Ai, meu Deus do céu! Eu não posso! Você que é um policial! Eu sou só sua assistente! Eu não posso, Lucas! Você vai me levar pra cadeia! Leva pra cadeia! Gente, eu não posso segurar porque eu sou só a câmera girl dele! Eu não posso segurar o milhante! Ele tem que ir prender! O primeiro você pressa que não tem ninguém na cadeia! Vai lá, você vai estrear a sua cela! Sinta-se à vontade, né, Lucas? Eu vou te salvar, eu vou sair daqui! Ninguém vai te salvar, Tiago Rocha! Entra e mofa em dentro! Ah! Ah! O primeiro é eu falar pro meu comandante! Isso! Fala, Lucas! Rápido, porque tá todo mundo fugindo! Socorro! Eu quero sair daqui! Me ajuda! Tô preso! Comandante! Já capturei o primeiro! Vamos, Lucas! Vamos lá! Vamos capturar o segundo! Olha só! O Luke tá latindo lá embaixo na garagem! Não! Isso quer dizer que deve ter alguém, Lucas! Lá embaixo! Porque esse portãozinho tá aberto! Esse portão aqui nunca fica aberto! Não sei! Vamos ver, Lucas! Desce! Porque eu acho que tem alguém aqui embaixo na garagem da Mansão Rocha! Porque o Luke tava latindo muito! Olha só, gente! Tem uma coisa... Ah! O Luke tá aqui, gente! Será que... Oh, o Luke! O Luke! O Luke! Aqui, o Luke! 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 Pega ele, Lucas! Prende ele, Lucas! Ele não se pegou! Pegue! Ele é obediante, Lucas! Pega, pega! Ele é obediante mais perigoso! Ele tá fugindo, Lucas! Corre, corre, corre! Ele não vai fugir! Ele não vai fugir! Nossa! Tem um obediante aqui! O obediante mais grave de todos! Fugiu! Que é o Luke! Eu não sei o que ele não pode fugir! Gente, o Thiago fugiu também! Não acredito nisso, Lucas! Gente! Ele não vai ficar em perigoso! O que foi? O que foi? Você acha que tem alguém aí dentro? Acende a luz! Acende a luz! Acende a luz! Tem! 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 Um obediante de cabelo azul! Acharam! Acharam! Eu não fiz nada! Muito bem, Lucas! Você conseguiu pegar o meliante que mais comeu! Eu comeria só da Nutella de novo! Isso mesmo! Então fica aí dentro preso, sem Nutella e com essa espinha no seu nariz! Vai! Ô, Lucas! Alguma coisa tá me dizendo que tem alguém, sabe aonde? Lá naquela casa! Lá naquela casa! Você acha que tem alguém aí atrás? Acho que não! Não, não cabe ninguém ali atrás! O Luke tá aqui! Vamos lá, Lucas! Luke, você acha que tem alguém aqui? Ai! Ué! Ô, Lucas! Toma, se o policial botava banho nessa hora na piscina! Ao invés de trabalhar pra proteger a sociedade do mal, você quer pular na piscina nessa hora? Abre aí, Lucas! Eu acho que tem alguém aqui dentro! Ai, tá muito escuro! Mas eu acho que tem... Acende a luz! Acende a luz! Não tem ninguém aí aqui também, não? Acho que eu achei! Achou quem? Gente, tem um colchão aqui jogado! Não tem nada! Então vamos lá pra fora, não tem ninguém aqui! O que foi? Ah! Ah! Não tem nada, filho! Gente, não tem ninguém aqui! Atrás da porta também não tem ninguém! Vamos acender a luz aqui! Só tem muita bagunça! Isso que tem aqui dentro! Vamos lá, não tem nada aqui! Lucas! Nada de cair na piscina de novo, hein? Precisamos cair nos meus miliantes! Olha lá, gente! O miliante no celular! Lucas! Tira o celular desse miliante! Meliante! Ele tá pedindo ajuda de alguém! Eu quero sair daqui! Meliante me deu o celular! Celular? Mas eu não tô com o celular, não! Olha o que tá embaixo de você! Proibido celular aqui, miliante! Tá bom! Toma o meu celular! Muito bem! Eu vou fugir daqui e vocês vão ver! Policial, mamãe! E policiais inscritos! Eu não tô conseguindo achar ninguém! Mas eu vou achar mais pessoas! Vamos lá, então, Lucas! Não desiste nunca! Ó, Lucas! Tá muito escuro aqui atrás! Eu não gosto muito de vir aqui atrás, não, Lucas! Eu tenho medo de vir aqui atrás, essa hora! Não, Lucas! Eu vou sair daqui! Eu vou voltar, Lucas! Aqui eu não vou, não! Aqui eu não fico, não! Não, não, não! Aqui eu não fico, não, Lucas! Lucas, vamos lá na frente! Eles estão lá na frente! Ai, eu não acredito! Eu vou ter que ir, né? Achou quem? Então, volta! Tá muito escuro aqui! Eu vou ficar sem mais alguém! Vamos lá na frente, Lucas! O Lucas tá latindo muito lá na frente! Tá dentro de casa! Dentro de casa? Você acha que alguém se escondeu dentro de casa? Sim! Eu acho que não, hein? Mas vamos lá, né? Já que você é o policial! Ó, eu tô ouvindo vozes! Lucas tá me gritando! E o Lucas tá latindo muito! Ele tá dizendo que achou alguém! Achou quem, Lucas? O que você achou? Tem um meliante ali dentro! Fugiu, Lucas! Fugiu! Será que vai conseguir pegar a gente? Foi o Lucas e foi o Luke também lá atrás! Enquanto isso... Aqui! Pior que eu não posso prender você, porque eu sou só assistente! Não, eu posso salvar ele! Será que você pode ficar presa aqui, por favorzinho? Eu posso salvar ele? Eu não posso fazer nada, eu sou só câmera guião! Eu posso salvar ele? Eu acho que pode! Eu também! E agora, policial! Pega, policial! Pega de novo! Eu não sei todos! Se não, vocês vão direto da delegacia! Agora eu tenho três meliantes! É verdade, gente! Um de classe pouca, um de classe média e um de classe alta! Isso é o quê? É de categoria? Esse aqui é o mais perigoso! É o mais perigoso! É o perigoso! Lucas, mas você não pode esquecer que nós temos ainda quatro meliantes assurda! Então, vamos correr! Vamos... Não, corre muito rápido, porque eu não te alcanço! Eu não te alcanço, menino! Ai, meu Deus do céu! Eu nem preciso fazer academia, porque esse menino corre muito! Mas vamos lá, porque alguma coisa me diz que tem gente aqui fora! Hum... Onde será que tá? Ô, Lucas, se tiver uma cobra gigante aí! Porque aqui aparece cobra! Eu achei uma meliante! Achou o quê? Achou o quê, Lucas? Mas não dá pra... Corre, 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 corre! Onde é que é o meliante, galera? Quem será que é? Quem será que é? Vamos ver! Quem é? É a primeira gente! Olha só, ô, Lucas! Outro! Nossa, Lucas, você tá muito bom! Sendo assim, só falta a meliante Bárbara Rocha! Ai, meu Deus do céu! Que consono! Prende ele, Lucas! Vai, Lucas! Não pode dormir, depois você dorme! Prende eles, porque são muito perigosos! Eu acho que já sei onde tá a meliante! Então prende primeiro esses dois! Porque você sabe, né? Pai e filha são perigosos! Ah, senhor da meliante! Ele vai ajudar a cadeira! Vamos lá, então! Mais dois para a prisão! Será que essa prisão vai suportar todos os meliantes? Será que vai dar pra todo mundo aqui dentro, gente? Vamos lá! Isso! É bom que eles se ajudam! Olha, não tá conseguindo! Muito bem! Ó! Presos em nome da lei! Presos! Lucas, falta a sua irmã e a sua tia! Minha irmã tem onde que tá! Vamos lá, então! Agora prendê-los! Será que o Lucas Rocha vai conseguir pegar a sua irmã e a sua tia? Ué! Minha tia tá aqui! Tava aqui? Eu acho que quem tava aqui era uma outra pessoa! Eu também! Vamos ver, porque eu tô vendo uma cabeça ali! Ei! Nós achamos uma meliante princesa! Ela é... Ela é... Ela morde! Foge dela! Foge! Foge dela, Lucas! Ela morde! Foge dela! Socorro! Socorro! A meliante é muito perigosa! Ela morde as pessoas! Ah! Achou! Achou! Pega! Pega ela! Pega! Nossa, a meliante pequena achou! Ajudou a achar grande! Vamos lá, Lucas! Vamos lá, gente! Agora sim! Ela tá aqui! Ela tá aqui! Mas ele... Ela tá aí! Cadê ela, Lucas? Ela sumiu! Ô, Lucas! Prende a sua tia, que é Manoela! A gente dá conta de encontrar depois! Tá na hora de prender essa meliante! Eu acho que essa prisão não vai dar! Tá super lotada! Super lotação! Não! Tá muito cheio isso aí, gente! Ou paga fiança ou fica aí dentro! Vai, Lucas! Tá fazendo o que aí dentro, Lucas? Sai daí, Lucas! Você vai ficar preso também, gente! Sendo assim, quem é vencedora do desafio? É a Manoela! Manoela! Essa é a nossa prisão, galera! Todos os meliantes foram presos! Mas eu sou policial! Mas também foi preso! E quem ficou de fora foi a Manoela! Mas quer saber? Eu vou ajudar todo mundo! Porque agora... Todo mundo vai sair! Vambora! Vambora! Eu amo! Eu quero saber! É a gente que vem aqui! Tchau! Tchau! Eu tenho captura do mundo! Vocês dois ficam lá! Eu tenho captura do mundo!